Boa noite a todos. É uma honra estar aqui junto com o Issacá, nesse momento do lançamento do game. É a segunda vez que ocorre o lançamento aqui no Acre, já aconteceu no início do ano na Biblioteca da Floresta. E a UFAC convidou o povo Huni Kuin para estar aqui apresentando o seu game. Então, o game Huni Kuin Yubi Baitana, que na tradução se chama Caminhos da Jiboia, foi um game idealizado tanto pelos indígenas como por não indígenas também, que foram os antropólogos da USP, principalmente o antropólogo Guilherme Menezes, que veio para a aldeia, fez alguns viagens e conseguiu realizar um trabalho com a comunidade. Então, o Issacá vai falar um pouquinho sobre como foi esse trabalho, vai falar o que significa para eles, qual a importância desse jogo. E a gente vai mostrar um vídeo que mostra um pouco dessa história, como aconteceu a montagem desse jogo. Então, eu passo as palavras para o Issacá. Boa noite a todos. Uma honra aqui também. Primeiro de todos, eu queria agradecer a convite do UFAC, Universidade Federal do Acre. e também agradecer a todos os organizadores e também agradecer a todos. Então, eu vou falar um pouco sobre esse videogame que surgiu. Videogame que surgiu através da história. Tem cinco histórias. 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 Seriani, Yobunawa Embu, Kundu Mutanini, e Ruan Karu. Então, tudo isso que surgiu foi muito trabalho. Através do nosso pesquiso, através da nossa história, foi muito trabalho com os velhos, com os jovens, através da parceria com o USP, como a Renata falou, com o Guilherme Menezes, da Universidade de São Paulo. E foi muito desenho também, com os alunos, com a história, com o desenho, tudo. E também surgiu esse vídeo. Então, esse vídeo é muito importante. Como aqui o movimento Macu que está fazendo, sobre os desenhos que está fazendo, sobre a escantoria. Aqui também que estão surgindo os vídeos, que é o jogo, na verdade. Através do jogo, tudo o que está passando aqui, é tudo que é, tudo é história do jogo. Então, esse jogo é a coisa mais importante que está trazendo para os alunos, para as escolas, para os povos indígenas, para o povo unicuim. Quem gosta de jogar, quem gosta de história. Então, isso aí que é muito importante para nós também. Nós estamos fortalecendo, através da nossa pesquisa, através da história, através do jogo, através dos nossos alunos, através da escola, trazendo esses conhecimentos para fortalecer. E também é uma coisa importante para trabalhar com isso. Então, surgiu isso. Primeiro, o que nós lançamos aqui foi na Biblioteca da Floresta. Esse vídeo-gaming que nós estamos lançando com o Brasil inteiro. Hoje, que nós estamos lançando agora aqui na Alfaque. E, então, foi isso que surgiu esse vídeo. Então, eu vou passar o vídeo da história, dos momentos de construção do game, para vocês sentirem um pouco como foi. Foi uma coisa especial. Foram momentos especiais e se tornou esse trabalho tão bonito. Então, como a gente pôde ver, a criação do jogo foi muito importante. Essa cara não falou algumas coisas, mas eu estou recordando agora, para o final do vídeo, que, com a construção do jogo, os antropólogos vieram e realizaram três oficinas. E isso foi muito interessante, porque houve uma troca. Eles aprenderam muito, aprenderam a editar também. Eles participaram da edição dos vídeos e houve treinamentos, ensinamentos para isso. E também houve um benefício, que foram as placas solares, MacTosh, computadores. Eles chegaram na aldeia por conta da criação do game. Então, a comunidade está bem integrada com o mundo digital. Na aldeia de Sacá, as crianças já jogam esse game e faz parte da educação deles, conhecer essas cinco histórias, que são as cinco histórias fundamentais na cultura deles. Agora, a gente vai mostrar o último vídeo, que é o resultado final de toda essa construção. Está falando que ele participou da edição do vídeo. Ele narrou também, quando o Teise passa, é a voz dele narrando. Quem canta por trás também é a irmã dele. Todos os desenhos foram feitos pelos indígenas. Então, a participação foi real mesmo. Vou mostrar. Amém.